Agora lá, vamos pro início do jogo, tá valendo o Thursday Night Football, tá valendo e com o primeiro touchback do dia, vamos juntos, Paulo Antunes, New Orleans, Saints e Jacksonville Jaguars, vem aí o Trevor Lawrence, vamos ficar de olho no joelho dele. E de novo aí o Lawrence com o passe, o passe aqui pro lado direito, pro jogo terrestre, com o Etienne funcionando mais do que bem, vai-se embora o Jacksonville Jaguars, o ataque começa com tudo de Jacksonville. Faz a mesma leitura que o Lawrence fez na jogada e ganha a primeira descida. E agora jogaria fakezinho, fakezinho mais do que bonitinho. Agnel com uma excelente corrida até chegar a primeira pro gol. Os Jaguars fazem muito isso ali de misdirection e no Lawrence precisa ficar tento. E lá vem o Etienne pra endzone. Touchdown Jacksonville Jaguars. Travis Etienne, põe lá dentro, é touchdown Jaguars. Drew Brees, melhor jogador da história do New Orleans Saints. Aí o passe lateral aqui do Derek Carr, o passe é bom, olha o Steve Farm mais do que funcionando aí pro first down. Chris Olave, olha ele aí aparecendo, esse é bom, hein. Assim como os Jaguars, o Saints também tem uma terceira pra sete aqui no seu campo de defesa. E a Blitz veio, a Blitz tá certo. Passe é incompleto porque a Blitz chegou, a pressão chegou do lado cego do Derek Carr. Esse tá detonando lá em Dallas. Simplesmente não erra. E os Jaguars começam na linha de 41 do próprio campo. Passe, passe é completo aí pro Christian Kirk. Olha o fumble, acho que não, né. É, deram fumble, deram fumble, 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 mas acho que ele conseguiu recuperar a bola ou não? O pessoal do Saints tá apontando a bola pra direita, pra cá. E a bola é do New Orleans Saints. E ele, acho que ele joga pro lado errado, né. Porque tinha o Mike Thomas lá também cruzando, deu a impressão que o Thomas tava livre. Oh, olha o Muffin, a bola vai ser do New Orleans Saints. E vai ser mesmo, hein. E vai ser mesmo. A bobagem das onças! As onças fizeram a bobagem enorme. O Saints recuperam a bola no campo de ataque. Entre os tackles aí na Red Zone. Segunda pro touchdown, Derek Carr com bastante tempo aqui no pocket, mas sem muitos alvos. Ele faz o passe na Edge Zone e é! É, é passe incompleto. E agora uma terceira pro gol. E vem Blitz, vem pressão aí pra cima do cara. Ele faz o passe na Edge Zone e é desviado! Tenta encobrir aí o Brown. Coloca um toque na bola, né. Bom, esse aí é fácil. É um monte de fígado total, cara. Vai ser, putz, cara. Assim, só detona os Dolphins, né. Ele 2-0. Olha o passe do Lawrence. O passe é completo. Ele acerta aqui do lado direito pro Christian Kirk. É first down. E aí o Christian, você sabe, ele tem que ser inteligente aí nessa situação. Ele tá saindo do fundo. E aí, olha o fake bonitinho. O passe é completo. Só falta ter um passe do Wagner pra trás pra correr, né. Exatamente! Eu achei que ele... Eu achei que ele... O jardim que faltava aí pro first down. Então, primeira pra 10 já no campo de ataque. Excelente bloqueio ali. Ganhou o Trevor Lawrence que vai correr. Vai correr. Então, a Jamanta correndo atrás dele. Então, é boninho rápido. Corrida longa. 35 já nas terrestres pra ele. Primeira pra 10. Entrega aí pro Etienne que acelera pra Red Zone. Touchdown! É o primeiro jogador na história dos Jaguars. Com três jogos seguidos com múltiplos touchdowns terrestres. Na Red Zone é a quinta pior marca em eficiência da NFL. Vamos ver aqui o Derek Carr fazendo o passe. O passe é completo. Acerta o alvo no lado direito aqui do campo com o Moreau. E o New Orleans Saints. Tem que pedir tempo aqui, talvez. Olha a pressão. Conseguiram quebrar. Faz o passe o Derek Carr! Spawn! Matafarel! Baita jogador. Vão arriscar? Vou tentar pegar os Jaguars aí. Não, tá arriscando. Vão arriscar. E faz o passe. Desviado. Incompleto. Turnover on downs. Mas tem falta, hein? Eu vi uma bandeira amarela voando. Apareceram muito na partida. Ó a terceira, terceira difícil aqui. Olha a Blitz. Ele faz o passe. Passão ligeira também, né? Bom, vamos lá para o... Para o Saints aí correndo com a... O passe para o Camaro. Ele ganha bons bloqueios e ele tem um bom avanço. É a melhor jogada ofensiva do Saints no jogo aqui com o Camaro. É. Que é o outro cornerback. Mas com o Tyson Campbell, que é um dos melhores cornerbacks da liga. E o Darius Williams. Passa a secundária e fica muito forte. Olha o passe. Passe é desviado de novo. Carrega um bebê. Você pode querer ir. Bom, olha o passe lateral incompleto. Passe incompleto. Mas é brincadeira. O time de nove anos tem passes. Vamos ver aí o Card. Pressionado. Faz o passe lateral. Dessa vez o Camaro recebe na lateral do campo. Acerta o alvo e first down. Grupe. É o grupo. É um grupo. É um grupo de jogadores mesmo, né? Primeira para dez aí na linha de 35. Passe, passe é de novo completo aí para o Evan Ingram. Mais uma recepção. Vai ser duas, vão ser duas jardas, né? Olha o fake. Fake punch maravilhoso é first down Jacksonville Jaguar. Nossa, eu estou gostando muito do CJ Straub. Aquela defesa também. Está muito legal de ver. Olha o passe. Interceptado. E aí para o chute o McManus. Bota no meio do Y. 17 a 6, Jacksonville Jaguars. Qualquer passe em profundidade, né? Um ataque muito horizontal hoje, né? Não está nada vertical. Aí vai ser sacado. Olha o fumble. Recuperado pelos... Meu Deus, é aí que está, né? Vamos lá fora e fazer jogos que vamos fazer um pouco mais. É isso que é o que é. Vamos ver aí o Derek Carr fazendo passe e acerta o gol. Vamos ver, o Camara está muito distante. Vamos ver se vai ser um sneak aqui. Bola para o Camara. Pelo meio, ele consegue cortar pelo meio e ganha a jarda que faltava e muito mais. Vamos ver, 42 jardas aí para o Gruppi Gruppi. Gruppi. Bota lá dentro o Gruppi. E o Kirk, né? Cara da lua na pilvagem, o nosso Trevor Lawrence, né? Ah, cara. Não, agora não. Dá-lhe uma pica na bola aqui, o Cook. Que baita panca. Acho que essa defesa está muito bem servida. Terceira para 10, Derek Carr. No pocket, faz o passe. Interceptado. Interceptado. E o holoculta, hippo, lodulta, rego, lodulta, popo, lodulta, rego, lodulta lá dentro. Touchdown, Jacksonville Jaguars. Quarterback. Eu sei que às vezes ele pega uns snaps, né? Mas é ele posicionado lá no lado direito. Ele é muito forte, cara. Bom, deixaram o Tyson Hill em campo, hein? Olha quem está ao lado de novo. É o Tyson Hill. É o Tyson Hill recebendo os bloquinhos. Vem aqui para o lado e conseguiu. Ele botou na linha de uma jarda. É para o Tyson Hill. É para ele. Correndo com a bola. É touchdown. Touchdown. New Orleans Saints. Tyson Hill. Vamos ver aí o Trevor Lawrence. No pocket, ele viu o tempo fechando. Ele se vira bem. Opa, fez a fim. Dennis Allen manda aqui um blitz. Não. Vem cinco, né? E o Trevor Lawrence vai ser sacado. Não tem o que fazer. Tem um barzinho. Tem uma lanchonete perto da ESPN. Aí em São Paulo, né? No bairro do Sumaré. Sumarezinho, né? Que... Alô, se tiver ver o jogo, um abraço. Exato. E uma vez ele estava fazendo uma live. E atrás tinha a televisão ligada no ESPN. Que que é isso? É muito disciplinado na jogada. E fez um ótimo tackle. Vamos ver aí de novo o passe. O passe é longo. E o passe é... Completo, eu acho, hein? E ele vem no shotgun aí pra sair. É sempre um perigo. É Etienne. No esforço e agora. Conseguiu, não. Não conseguiu. Não é um fator. Mas eles estão querendo dar uma leitura diferente pra Jacksonville. Eu acho legal. Olha o passe. O passe pro Tyson Hill. Que linda bola aí do Derek Carr dessa vez. E aí ele vem pro... Pro pocket novo no passe. Pro Michael Thomas. É touchdown. Touchdown. New Orleans Saints. Michael Thomas. Conversão de dois pontos pra tentar empatar o jogo aí com muito tempo no relógio. Olha o passe pro Camara. Tá tudo igual no Superdome na Louisiana. Deu três jardas apenas aí o Evan Ingram. Segunda pra sete. E o pocket sem muita pressão. Ele consegue correr e vai avançar. E bastante no campo. E o joelhinho tá ok. Ele foi o touchdown. Vamos ver essa jogada aqui do... Do Trevor Lawrence. Faz o passe. O passe é longo. É uma bomba. E é incompleto aí pro Calvin Ridley. Essa conversão é importante, hein? Se não conseguir aqui, Jackson vai começar numa boa posição de campo. E a pressão vem. E ele foge muito bem da pressão. E continua fugindo. E faz o passe. E aí ele... Sai no shotgun aí com cinco recebedores abertos. E tome cinco pra cima dele. Ele faz o passe no meio aí pro Christian Kirk. E tem espaço pra correr. E ele acelera e vai se embora. Foge de todo mundo até o fim. Ué! Touchdown! Já estão no campo de ataque. Segura pra polegadas. Tem o passe lateral aí pro Alvin Camara. Ele corta pelo meio. Carleu, o blitz, solta rapidamente a bola. Oito jardas. E vem de novo pelo meio. O Alvin Camara. Chegando até a linha de 18 jardas. Eles estão mandando blitz pra tudo quanto é lado. Querendo pressionar o car. Vamos ver aí o passe. O passe é ruim. Não. Na linha de seis jardas. Olha o campo. Faz o passe. O Moreau não pegou. O Foster Moreau não agar. Quarta pro gol. É agora ou nunca pra New Orleans. Dericka pressionado faz o passe. Passe desviado sem falta na jogada. Turnover on downs. E os Jaguars ficam muito perto da vitória. Isso depois de perder 22 de 23 jogos fora de casa. Por favor. Aín kannst Do ASMR.